Canal Music, o moral de Brejões Bahia. Segue no Instagram, Canal Music Oficial. Que tudo isso é esquisito, Preciso saber, Pois a verdade não é isso, não é isso. Ah, eles esconderam a verdade, E me deixaram louco, Pela cidade a procurar. Ah, eles esconderam na verdade tudo, Me fazendo todo sangro, E bobo profundo. Eu nasci bobo, Eu cresci bobo, Quase morro um pouco. Eu nasci bobo, Eu cresci bobo, Quase morro um pouco. São, São mentirosos, São, São como cobras, São, São impobridas. Eles são, Eles são das trevas, São, São, São demônios. Eu quero dizer, Que tudo isso é esquisito, Preciso saber, Pois a verdade não é isso. Eu quero dizer, Que tudo isso é esquisito, Preciso saber, Pois a verdade não é isso, não é isso. Ah, eles me enganaram de verdade, Me contando suas mentiras, relatos, falsidades. Ah, eles esconderam a verdade, E eu vivi perdido, Em toda mocidade. Eu nasci bobo, Eu cresci bobo, Quase morro um pouco. Eu nasci bobo, Eu cresci bobo, Quase morro um pouco. São, 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 São fariseus, São, São charus desenvolves, São, São hipogrindas. São, Eles são pescais, São, São esquisitos. São, são o anticristo São atores da representação São atores da representação São atores representam São, são fariseus São, são chagoseus São, são hipócritas São, eles são escribas São, são esquisitos São, são o anticristo São atores da representação São atores da representação São atores da representação São, são o anticristo São, são o anticristo Ponte da vida Ilha FM mandando ver Reggae resistência Edson Gomes é a banda Cão de raça Gonzagão, Aracaju Yeah Come on baby Canal Music O Moral de Brejões Bahia O homem segue seu caminho Perigosamente no seu caminho Caminho de espinho Caminho do abismo Por esse caminho Tem gente que fala Coisas boas Tem gente que reza fingindo ser boa Gente que consola Gente hipócrita Gananciosa Gente orgulhosa E vaidosa É gente falsa Gente maldosa Gente perversa Gente idólatra Gente indiscreta É mentirosa É tudo da boca pra fora Acorda agora É tudo da boca pra fora Desperta agora É tudo da boca pra fora Acorda O homem continua no seu caminho Inseguro Tão sozinho Exposto à violência Exposto às doenças Por esse caminho Por esse caminho Tem gente falando Coisas boas Tem gente rezando Fingindo ser boa É gente manhosa É tudo da boca pra fora Acorda agora É tudo da boca pra fora Desperta agora É tudo da boca pra fora Acorda O homem continua no seu caminho Inseguro 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 Tão sozinho Exposto à violência Exposto às doenças Exposto às doenças Por esse caminho Tem gente falando Coisas boas Tem gente rezando Canal Music O moral de Brejões Bahia Coisas boas É tudo da boca pra fora Acorda agora É tudo da boca pra fora Desperta agora É tudo da boca pra fora Acorda Aquilo que fala com a boca Está longe do coração Aquilo que fala com a boca Está longe do coração Da boca pra fora Acorda agora É tudo da boca pra fora Desperta agora É tudo da boca pra fora Acorda Aquilo que fala com a boca Está longe do coração Aquilo que fala com a boca Está longe do coração Segue no Instagram Canal Music Oficial Yeah É tudo da boca 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 Uma nuvem virá Numa velocidade incomparável Sobre a nuvem do grande Deus Sobre a nuvem o Senhor de Israel Toda a terra tremerá De medo Todo homem gênerá De medo Pois será o fim As nações lamentarão Até os mortos levantarão Pois será o fim Ninguém ficará em punidão Ninguém Ninguém fugirá Ninguém Ninguém escapará Ninguém vai poder Se esconder Não Ninguém vai poder Se arrepender Não Ninguém Ninguém vai correr Canal Music O Moral de Brejões Bahia Israel Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras Mudarão de lugar Mudarão de lugar Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras Mudarão de lugar 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 Toda terra tremerá de medo Todo homem gênerá de medo Pois será o fim As nações lamentarão Até os mortos levantarão Pois será o fim Ninguém ficará impune, não Ninguém, ninguém fugirá Ninguém, ninguém escapará Ninguém vai poder se esconder, não Ninguém vai poder se arrepender, não Ninguém vai correr Israel Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Se você correr pro mar O mar secará Se você correr para as pedras As pedras mudarão de lugar Não há lugar pra se esconder Não há lugar pra correr, não Não há lugar pra se esconder Não há lugar pra correr, não Segue no Instagram Canal Music Oficial Restao Não há lugar pra se esconder Se você correr para as pedras Aikum Se esconder O mar secar O mar secar Música Música Eu sou filho do escravo Vindo na embarcação da tortura Direto pro canavial Foi difícil, amigo Foi tão difícil Foi difícil, amigo Foi tão difícil Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Nada sou Não sou nada Não sou doutor E ainda que fosse nada seria Longe de casa Longe da minha praia Longe de casa Nada sou Não sou nada Não sou doutor E ainda que fosse nada seria Eu nada seria Eu sou livre Sou Sou livre Em Cristo sou livre Livre das drogas Livre dessas horas Livre da inveja Livre da hipocrisia Sou livre da demagogia Eu sou livre Sou Sou livre Em Cristo sou livre Livre do engano De todos esses anos Sou livre do medo Sou servo do amor Conheço o segredo Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Eu nasci aqui Eu estou aqui Eu aqui, eu aqui Nada sou Não sou nada Não sou doutor E ainda que fosse nada seria Eu nada seria Eu sou livre Sou Sou livre Em Cristo sou livre Livre das drogas Livre dessas horas Livre da inveja Livre da hipocrisia Segue no Instagram Canal Music Oficial Eu sou livre Sou Sou livre Em Cristo sou livre Livre do engano Livre do engano Sou livre da demagogia Eu sou livre Sou livre Sou livre Em Cristo sou livre Livre do engano De todos esses anos Sou livre do engano Sou cego do amor Eu conheço o segredo Eu sou livre Eu sou livre Sou livre Em Cristo sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Eu sou livre Música nova Edson Gomes e a banda Cão de Raça Sempre na resistência Sempre na resistência Resistência ativa Jão É o seguinte galera Galera amiga e simpática Maravilhosa de Aracaju Que não recebe sempre com essa simpatia Mas hoje parece que a galera Tá bem assim Mas será que foi o longo tempo Que nós ficamos separados Tô achando que sim Canal Music O Moral de Brejões Bahia O reggae galera É uma música de paz É uma música de harmonia Que veio para Que era para Arrebentar Para desfazer Para libertar Para libertar as pessoas De pensamentos ruins O reggae não salva ninguém Mas prepara pessoas Para que ela possa encontrar O Senhor verdadeiro Aquele que salva as almas O Senhor Jesus Cristo O reggae é uma canção Que aborda as questões Que aflinde todo o povo E principalmente o povo pobre O reggae é uma canção Que nasceu dos guetos Dos negros pobres Dos discriminados Para abordar A sociedade Para questionar O sistema da Babilônia Que é arbitrário E é impiedoso Dos homens poderosos Que nos governam Com o mão de ferro E coração de pedra E é por isso mesmo Que nós passamos Pelo que passamos Porque eles não tem O coração sensível E não tem Dentro do pé do coração humano E é por isso mesmo Que homens como eu Se levantam Em favor Da maioria Da maioria necessitada Da maioria pobre Porque também eu sou Um homem pobre Que nasci no gueto E que vim do gueto E jamais poderia Trair a minha origem Jamais poderia Trair a minha originalidade E por isso que eu estou Nos palcos E por isso que eu sou Perseguido E por isso que eu não estou Na mídia E por isso que eu não estou Na televisão Porque eu ergui O meu ponho O mais alto que eu pude Erguer Para falar Para defender A minha raça Para defender O meu povo Yeeey E esta canção Que nós mostraremos Aqui agora O título dessa canção É uma canção novíssima O título dela Ela se chama Demolição É uma situação Que acontece É uma situação Corriqueira Em todo o Brasil E principalmente No Nordeste Onde se concentra A maioria dos pobres Dos necessitados Que não tem casa Que não tem trabalho Que não tem nada Quando os pobres Invadem um terreno Baldio E montam seus casebres O doutor fulano de tal Dispasta uma ordem Violenta E dura Cruel Se eles não saírem 24 horas Arrebenta com tudo Demolição E nós não temos Que recorrer A não ser O todo poderoso Deus de Abraão Isaac Jacó Rostamã Vai preenção Yeeey Come on baby Segue no Instagram Canal Music Oficial Aqui no morro Falta de tudo Aqui nós estamos Longe de tudo Mas eles prometem A educação Eles prometem Cuidar da saúde Eles prometem Canal Music O moral De Brejões Bahia Ninguém quer subir Ninguém sabe De preto em preto Estão sempre aqui Fazendo promessas E o que vão nos dizer São mentiras E o que vão nos prometer São mentiras Que vão fazer Tudo acontecer É mentira Vá com a política Para outro lugar E leve esperança Para outro lugar Ponte tua história Em outro lugar E agora saia O morro não suporta mais Saia, saia, saia E pode muito bem viver Sem tuas migalhas Agora saia Enquanto há tempo Agora saia, saia, saia Saia correndo Vá mesmo Pra não socorrer Ninguém quer subir Ninguém sabe De preto em preto Estão sempre aqui Fazendo promessas E o que vão nos dizer São mentiras E o que vão nos prometer São mentiras E vão fazer Tudo acontecer É mentira Vá com a política Para outro lugar Leve esperança Saia, sai correndo Vá mesmo 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 Faz de Faz de Faz de Vá mesmo Faz de Faz de É isso aí galera do morro na periferia das bachadas É isso aí Quando eu vim lá da África, fui vendido no mercado branco Simplesmente uma carga, negociada no mercado branco Ei brother, ei brother, ei brother, porque tudo é assim? Se um cara sai da linha, entra numa lista negra Se um negão é bom sujeito, é preto com uma alma branca Se um cara é camelô, então é do mercado negro Ei brother, ei brother, ei brother, tudo permanece assim Por que, oh xanamá, eu sempre me pergunto por quê? Por que, oh xanamá, eu sempre me pergunto por quê? Uou, uou, tudo que não preço é negro Uou, uou, tudo ilegal é negro Uou, uou, o mercado informal é negro Uou, uou, uou Ei brother, ei brother, ei brother, onde gasto o teu dinheiro? Uou, 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 uou Fausto, gravações Por que, oh, xa-na-na, eu te pergunto por quê? Por que, oh, xa-na-na, eu sempre me pergunto por quê? Tudo que não presto é negro, uou, uou Tudo ilegal é negro, uou, uou Mercado informal é negro, uou, uou Ei, brother, ei, brother, ei, brother Onde gasta o teu dinheiro? No mercado branco, no mercado branco No mercado branco, eu juro que o mercado é branco No mercado branco, no mercado branco No mercado branco, eu juro, eu juro Ei Música Rastamã Segue no Instagram canal Música Oficial Se inscreva no canal e ative as notificações Que não prioriza a educação Que não prioriza a saúde do povo Não tem alegria Pode até ter Alegria de carnaval Alegria de festa qualquer Alegria de futebol Alegria, alegria, alegria Falsa alegria Uma nação Que não prioriza Dizer a verdade Que não prioriza Viver a justiça Não tem a vida Pode até ter Vida de muito tratado Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Oh, vida de muita pobreza Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Oh, vida de muita pobreza Agora que eu me estou vivendo Agora que eu me estou sabendo De quase tudo A respeito do mundo Eu já achei o amor Já encontrei minha paz A minha vida tem vida Achei a fonte da vida Aonde quer que eu vá Ali também ela está Aonde quer que eu esteja Ali também estará Agora eu estou vivendo Agora eu estou sabendo Que a fonte da vida Jesus é A essa fonte da vida Jesus é A minha fonte da vida Jesus é Uma nação que não prioriza Dizer a verdade Que não prioriza Viver a justiça Não tem a vida Pode até ter Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Oh, vida de muita pobreza Vida de muito trabalho Vida de muito cansaço Vida de muita tristeza Oh, vida de muita pobreza Agora que eu estou vivendo Agora que eu estou sabendo De quase tudo A respeito do mundo Eu já achei o amor Já encontrei minha paz A minha vida tem vida Achei a fonte da vida Aonde quer que eu vá Ali também ela está Aonde quer que eu esteja Ali também estará Agora eu estou vivendo Agora eu estou sabendo Que a fonte da vida Jesus é A essa fonte da vida Jesus é A minha fonte da vida Jesus é Que a fonte da vida Jesus é Esta cena é a minha música preferida No momento E eles vieram com seus tratores E seus policiais E seus policiais Demolirão tudo Carvalho Carvalho Derrubaram tudo Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Pela sua misericórdia Eu sei que o homem O homem ama o mundo Que vive agradando O que está no mundo E vai cego atrás do mundo Eu sei que o Senhor Tem suas regras Que é verdadeira Tua palavra E o Senhor Vela por ela Tua misericórdia É tão grande Eu sei que teu amor É tão grande E sei que o Senhor Já veio E o que o Senhor Prometeu Mas essa carga É tão pesada Oi, 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 oi Eu sei que o Senhor Já veio Eu sei que o Senhor Prometeu Mas essa carga É tão pesada Eu corro pra aqui É pau Eu pulo pra ali Não É pau Me viro aqui É só pau Fui capturado Estou escravizado Sou um dos deportados Para a Babilônia Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Pela sua misericórdia Eu sei que o homem O homem ama o mundo Que vive agradando O que está no mundo E é cego atrás do mundo Eu sei que o Senhor Tem suas regras Que é verdadeira Tua palavra E o Senhor Vela por ela Tua misericórdia Tua misericórdia É tão grande Eu sei que teu amor É tão grande E sei que o Senhor Já veio E o que o Senhor Prometeu Mas essa carga É tão pesada Eu sei que o Senhor Eu sei que o Senhor Já veio Eu sei E o Senhor Prometeu Mas essa carga É tão pesada Eu corro Eu pulo pra mim Não Me viro aqui E é só pau Fui capturado Estou escravizado Sou um dos deportados Canal Music O Moral De Brejões Bahia Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Deus nos ajude Pela sua misericórdia Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Agora estou olhando a nova geração Que vai caminhando Sem ter uma direção Homens preparados Estão me enganando Caçando suas almas E os condenando Yeah Eles acreditam Que a morte é certa Oh, 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 oh Então bebe meu grito de alerta Por favor O resumo dessa procissão O povo está morto Mas tem a saída Conheça o caminho Que leva pra vida Jesus Por favor Visite Deus E creia E ele é só E ele é só A esperança Não morreu Não morreu Não morreu Sou o caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida Jesus Ele é o caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida Ele é o caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida Jesus Vamos dançar A música não tá morta A experiência não tá morta Mas vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar O povo está morto Mas tem a saída Conheça o caminho Que leva pra vida Jesus Por favor Visite Deus E creia Creia só Creia A esperança Não morreu Não morreu Sou o caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida Sou o caminho A verdade A vida O caminho A verdade A vida Jesus Ele é o caminho A verdade A vida O caminho A verdade Canal Music O Moral De Prejões Bahia O caminho A verdade A vida Jesus Com certeza absoluta, se todos os habitantes da face da terra soubessem mais ou menos, só mais ou menos, quem é esse homem? Aquele homem que foi judiado, que foi sangrado, quando Deus criou a terra, criou todas as coisas, criou através da palavra. E depois de tudo criado, e depois da criação pecar, e causar todas as abominações contra Deus, então aconteceu o milagre. E essa palavra de Deus, que era o verbo no princípio, se tornou carne física e veio pregar para nós, para que nós conhecessemos a verdade e praticássemos a verdade. Ainda há tempo, ainda há tempo, mas não sabemos que tempo é esse que nos resta, porque ele mesmo disse que viria como ladrão, assim como no tempo de Noé, que o dilúvio veio e pegou todas de surpresa. Gente, meus amigos, se a terra soubesse que expulsou Deus, que Jesus Cristo é Deus, faz parte da trindade. No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós não reconhecemos. Olha aqui, 64 anos, e minha voz continua a mesma, e eu tenho que agradecer e tenho que louvar a esse Senhor, porque é Ele que me guarda, Ele que me defende, Ele que me capacita, e Ele é que me esconde, Ele que me entende, não são os homens, não trabalharei para nenhum homem, para nenhum político, trabalharei sim, quanto eu puder, trabalharei para Deus, jamais estarei contra Deus, jamais. Deus vive para sempre, calma homem, calma homem, calma homem. Legenda por Sônia Ruberti Só matando, só matando, misericórdia, meu Deus. No órgão, só matando. Ó, os balas no contrabaixo. Ao estar aqui, na baixa. Tune na guitarra, escume nos teclados. Nivaldo Serqueira, no sax tenor. Júnior no trompete. Tim, no trombone. E Cunha no sax alto. Muito obrigado, galera. Foi bom estarmos aqui, mas tem Israel Vai Brejo, nós vamos deixando aqui. Muito obrigado, até a próxima. Canal Music, o moral de Brejões, Bahia. Até onde eu sei, aqui estamos perdidos, bem no meio dessa selva. Até onde eu sei, estão todos iludidos, cada um achando que é. A criação atingiu o seu limite, e nada mais irá vingar. Até onde eu li, 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 e o que pude entender. Nunca mais irei vagar por aí, nem ouvi histórias falsas por aí. Eu preciso entrar no caminho urgentemente, pois preciso de luz. Ninguém para, ninguém olha pro bem. Todos dizem que praticam o bem. Sei que praticam, olhando pra quem. Como os peitos, somos peitos do pó. Morreremos, tornaremos ao pó. O Deus da chuva, é o Deus do sol. Essa geração, corre atrás de um sinal. Não, 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 não há sinal. Não, 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 só o arco-íris. Não, 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 nenhum sinal. Se inscreva no canal e ative as notificações. Não, 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 não há sinal. Não, 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 só o arco-íris. Não, 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 nenhum sinal. Não, 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 para a volta do Cristo. Não, 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 não Ninguém para, ninguém olha pro bem Todos dizem que praticam o bem Sei que praticam, olhando pra quem? Como os peitos somos feito do pó Morreremos, tornaremos ao pó O Deus da chuva é o Deus do sol Essa geração corre atrás de um sinal Não, 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 não há sinal Não, 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 só o arco-íris Não, 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 nenhum sinal Não, 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 não Canal Music, o moral de Brejões Bahia Não, 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 só o arco-íris Não, 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 nenhum sinal Não, 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 só a volta do Cristo Não, 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 acho que no Amém. 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 O cachorro é de raça, super campeão, au, 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 au. Eu venho da África, passei na Jamaica, sou filho da África, sou o cão de raça, au, 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 au Quando mostro minha garra, respeito o cão Não tenho medo de rasteira, eu faço gol Peque ruim de cara feia, eu meto e vou Vou entrar na tua área, fazendo gol Invadi a tua praia, cão brocador O pretinho é de raça, é o campeão O cachorro é de raça, super campeão Au, au, au 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 É algo demais 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 Segue no Instagram, canal Music Oficial. Segue no Instagram, canal Music Oficial. Se inscreva no canal e ative as notificações. Segue no Instagram, canal Music Oficial. 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 E é meu hino, é minha bandeira, é minha esperança, minha alegria E é meu hino, é minha esperança, minha alegria Tu salva a vida, da locomotiva, locomo, locomotiva, yeah Lá das padeiras, só na rua da feira, rua, rua da feira, yeah Lá das padeiras, só na rua da feira, yeah Let's go! Let's go!